O mesmo evento já aconteceu no ano passado e foi uma arrecadação recorde aqui em Matão. 6.500 litros de leite foram arrecadados. Este ano, Rotary Club, terra da saudade de Matão, em parceria com o Matão Bike e companhia, vão realizar novamente esse evento. A Zuleika é presidente do Rotary Club. Bem, Zuleika, mais um evento que promete e muito, né? E a arrecadação de leite, que é muito necessário para muitas pessoas aqui em Matão, principalmente para a Associação Feminina de Combate ao Câncer. Sim, é um evento que a gente faz em parceria com o pessoal da Bike. O ano passado já foi um sucesso e esse ano a gente espera muito mais essas doações. O ano passado, como você já disse, arrecadou em torno de 6.500 litros de leite. Porém, a Associação Feminina de Combate ao Câncer, eles utilizam 4.200 litros por mês. Então, está aí o nosso evento esse ano para ajudar nessa arrecadação e a gente espera que esse número cresça, né? Para que a gente ajude essa entidade. E qualquer pessoa, né? Pode ajudar, porque um litro de leite é bem-vindo, uma caixa de leite é bem-vindo, né? Sim, com certeza, né? Para quem doa não é muito, mas para quem recebe é muito. São muitas famílias, muitos doentes que precisam desse leite todo mês. Tá certo. O Anderson está aqui também representando, troca de lugar aqui com a Zuleika. O Anderson representa aqui Matão Bike e Companhia, o pessoal do pedal aí. Aliás, o pedal que é um dos eventos que mais cresce, não só no Brasil, mas no mundo todo. E vocês aproveitam aí o momento de lazer, mas aproveitam também para fazer ações como essa, né? Como essa arrecadação que vai acontecer neste próximo sábado aqui em Matão Anderson. Isso mesmo. O pessoal da Bike, além de ser unido para pedalar, também se preocupa com a parte da sociedade, do bem ao próximo. E juntamente, em parceria com o pessoal do Rotary, mais uma vez vamos fazer essa campanha de arrecadação de leite. E dessa vez vamos estar em nove supermercados da cidade, que serão os cinco Palomaques, os dois Simone, o Savenhago e o Mortari. O horário de arrecadação vai ser das oito da manhã às dezoito horas e lá na frente do supermercado vai ter o pessoal do Rotary, o pessoal da Bike e até algumas pessoas que se prontificaram a ajudar, mesmo que não é do Rotary, mesmo que não é da Bike. Então, você cliente desses supermercados que forem ao mercado, se possível nos ajude com essa arrecadação de leite. Um litro de leite pode fazer a diferença para muitas famílias. É, vai ter sempre um representante em frente a esses nove supermercados citados aí. Repete os mercados em que o pessoal estará recebendo esse leite. Então, vamos lá. Os cinco Palomaques do Flamboyant, Bosque, Aeroporto, Centro e da São Lourenço, o Simone do São José e do Monte Carlos, o Savenhago e o Mortari. Nove supermercados. Bem, é muito importante que você participe e ajude. A Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer de Matão faz um ótimo trabalho, né? E precisa de ajuda como essa que acontecerá no próximo sábado. Falar com a Zezé agora. A Zezé representa os dois lados aqui, tanto o Rotary Clube como também gosta de pedalar e faz parte do pedal aqui de Matão. Zezé, eu gostaria que você fizesse convite aí então para o pessoal que gosta de bicicleta ou o pessoal que não anda de bicicleta. Todo mundo pode participar dessa promoção fantástica do próximo sábado. Todo mundo pode participar. Então, gente, no sábado, dia 29, nos nove supermercados de Matão, estaremos lá fazendo a nossa arrecadação e esperamos que cada um possa doar pelo menos um litrinho de leite e será muito bem-vindo. Tá certo. Obrigado, Zezé. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos tentar quebrar esse recorde do ano passado de 6.500 litros. Quem sabe esse ano aqui, eu tenho certeza que isso vai acontecer porque o Matão é muito solidário. Participe dessa campanha aí e você vai estar ajudando pessoas que realmente precisam de ajuda.